É a minha moto, é a minha vida, é o meu rolê. Eee, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então aí, mais um vídeo. Aproveitar a embala aqui, que estão esticando até Santiago. Eu e o Hélio, lá no Sr. Antônio, que trabalha com faca. Eu vou levar mais uma faca, para poder botar um cabo. E o Hélio vai pedir para fazer uma outra faca para ele. O Hélio é proprietário aqui da Cheia dos 600. E aproveitar a embala aí, poder sentir um pouco a moto. E falar aí, durante esse trajeto que é curto, a minha opinião sobre a moto. Mas pelo que eu estou sentindo aqui, é como eu disse no vídeo da Vulcan. Primeira coisa que eu senti, questão de peso. Pela Cheia dos 600, uma moto mais compacta, mais curta. Então, uma moto praticamente, extremamente leve. Andando, porque ela aqui é como se estivesse andando em uma bicicleta, em uma CG 150. Então aqui, para curvar. Você pode ter que ver, com o Hélio, está ali na minha moto. Nas curvas, está dando uma reduzida. Até porque também, a moto é pesadona. Mas o Hélio também é proprietário aí, de uma 7 galo. Também é pesado. Eu quero aproveitar esse vídeo, que é o seguinte. Estou assistindo alguns vídeos na internet, em alguns canais. Falando sobre moto custom. A maioria está saindo de linha. Aliás, saiu de linha. Praticamente todas as montadoras. A única que fabrica até hoje. A nova, por enquanto, é a Harley. Mas em questão de preço, algumas motos estão supervalorizando. Os proprietários estão supervalorizando suas motos. E, em 2021, vale a pena ter uma moto custom? Foi um vídeo que eu vi. Aí, no vídeo, o rapaz tem a proprietária de uma moto custom. Falou que não vale a pena. Mas, assim, vivemos num país democrático. Opiniões divergem. Na minha opinião, em 2021, vale sim a pena ter uma moto custom. Ah, por quê? Em questão de preço. Eu sempre falo o seguinte. Quem está vendendo a moto, coloca o preço que ele quiser. Colocar um preço e vender, são duas coisas diferentes. Aí, o cara coloca lá. A tabela da moto, às vezes, é 25 mil. O cara coloca a moto por 33 mil. A moto é dele. Vai colocar o preço que ele quiser. Agora, ele vender a moto por 33 mil, já é outros 500. Igual, eu estou olhando praticamente todos os dias na LX. Entro na LX e fico pesquisando, navegando lá. Aqui no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo. Igual, vamos botar aqui. Honda Shadow. Vou ouvir várias Shadows anunciadas aqui. Várias não. Algumas. Não tem muito também não. Mas, dentro do preço. Alguns. Está o preço de tabela cheia. E algumas até abaixo da tabela. Mil, dois mil reais. Envolve uma lá. O cara vendendo uma cheia. Lá na Serra. Em 2006. A tabela da moto está 19 mil. Tem uns quebradinhos. O cara está pedindo na moto 16.500. Tem uma outra lá. Que é 2007 barra 8. A tabela, se não me engano, está 23 mil. O cara anunciou a moto por 19.500. Às vezes. O site que as pessoas olham. Igual, tem muita gente que olha. Acho que é web, moto, sei lá. Outros sites. Às vezes, naquele site. As motos estão caras. Mas, pelo que eu andei pesquisando. No OLX. Tem muita moto dentro do preço. Igual. A Shadow 600. Esquece que eu estou andando nela. Essa aqui. É 2001. Se eu não me engano. Mas, a Shadow 600. Saiu de linha em 2005. Saiu de linha. É uma moto. A Shadow 600. A tabela dessa moto é cara. Uma moto super valorizada. Mas, uma moto tipo, não tem som. Simples. Você encontra a peça. Até hoje. Não tem dificuldade em encontrar peças. Igual a minha moto. Também tudo em 2500. 2001. Sao de linha também em 2005. Mas, acho peça para essa moto aí facilmente. E as peças de reposição básica. No filtro de óleo. Partilha. Rolamento de direção. Inclusive, me encomendei ontem. Rolamento de direção para essa moto aí. Paguei 120 reais. Rolamento da roda. Aqui na minha cidade. Está na faixa de 30 reais cada um. Então, assim. As peças, digamos, básicas. Você acha aí com a certa facilidade. Até porque tem muitas peças de outras motos. Que é compatível com a minha. Aí a seta acabou soltando lá. Graças à chaqueira. Então, assim. Para quem gosta e curte o estilo custom. Na minha opinião. Vale a pena sim. Ter uma moto custom em 2021. Porque em questão de peças. Depende da moto que você for pegar. Em questão de peças. Você vai encontrar facilmente. Não vai ser aquele trem absurdo de achar. Acabou soltando a seta ali. E algumas motos. Tem manutenção barata. Deixa eu ver qual ele está querendo aqui. Pode ir. Eu estava perguntando onde era. A casa do Sr. Antônio. Mas é mais para frente. Mas como eu ia dizendo aí. Então, dependendo da moto que você pegar. Seja cheia do drag-star. Cheia do 600, 750. Então, são motos assim. Que já saíram de linha. Mas porém. O acesso às peças. Não é um bicho de sete cabeças. Então, se você gosta do estilo. E quer pegar uma moto custom. Então, em 2021. Na minha opinião. Vale a pena sim. Vale a pena. Agora. Depende da peça que estragar. Não só em moto custom. Em qualquer estilo. Depende da peça que estragar. Você pode ter um pouco mais de dificuldade. Para encontrar aquela peça. Igual, por exemplo. Vamos supor que a minha moto. Ela estraga o CDI. A central da moto. Então, para mim. Achar uma central para eu comprar. Seja nova ou usada. Já vai ser mais difícil. Aí, não é exclusividade da minha moto. De qualquer moto. Mas a minha. Por ser uma moto 2001. Pode ser que eu ache mais dificuldade para encontrar. Mas tirando disso. Tranquilo. Então, a motinha que eu acostumei. Com a minha moto ali. Então, essa moto é para toda original. Guidon original. É uma sensação que eu tenho aqui. Que a moto, para mim, está muito curta. Mas deve ser por causa do guidon. Puxa um pouquinho para trás aqui. Mas é uma motinha que você sente ela o tempo todo na mão. Fácil de manusear. E anda bem. Uma motinha que puxa bem. Deixa eu passar na frente aqui. Para poder mostrar o caminho para ela. Aqui, ó. Você acelera. Está vindo algo de zelo ali atrás. Deixa eu ver. Com esse, você vai querer. Destrocar as motas aqui. Está quase chegando mesmo. É bom que vocês virem a godzela por outro ângulo. Quer destrocar as motas aí? É, para o que eu. Eu vou trocar aqui lá, durante a rada, no quebra-mola. Fico cateado com isso, cara. Não, não. Isso aí esbarra direto, pô. Isso aí é normal. Mas eu estava bem devagar, cara. Aqui é logo na frente da minha casa do rapaz ali. Nossa, isso aí... É muito diferente. Praticamente, todo quebra-mola que passa encosta. É. Muito grande mesmo. Mas eu não senti uma pesada, não, velho. Sentiu a leve. Passou e é ruim não para você manobrar parado. Dentro da rua. Pegou a solta, vai embora. Essa aqui, você fica desse tamanho, esse modelo. Que? Que é grande. É, de volta. Ao lar. Esse trecho aqui, que liga a fazenda parecida com a Suí, no caso, né? A São Morenso. Já estão mexendo com esse asfalto aqui uns mais de 15 anos. Várias empresas chegaram aqui, começam a soltar e depois param. Declaram falência. É Brasil, você não é Brasil. Mas agora tem uma... Uma nova empresa começou. Aí dessa vez parece que vai sair. Aí dessa vez agora eu acho que sai. Vamos ver quanto vai sair agora para poder... Botar um cabo nessa outra faca aqui. Chegar ali eu filmo a faca. Está aqui na cintura. Estou igual o... De X-Teller aqui. Com essa faca na cintura. A faca que eu estou aqui, o cabo dela é um cabo de... Feito de linha. Digamos assim. Tem que ver se ele vai estar em casa agora também, né? Ô, o São Antônio tem? Deixa eu filmar. A faca é essa. Tirar esse cabo. Não quero nem botar um cabo de osso aqui. Aí está aqui a Woodzilla e a Shadow 600 do Hélio. É isso aí. Valeu.